Não havendo mais oradores, eu só quero deixar aqui claro o seguinte. Nessa questão da ponte do Padovani, todos os ofícios já foram enviados às entidades responsáveis. Em nome da Câmara Municipal, em nome de todos os vereadores, Ministério Público, Guarda Municipal, Conselho Tutelar, todos já receberam esses ofícios, a Câmara já fez essa representação junto a todas essas entidades. Quero também deixar claro que tudo que se fala aqui está sendo registrado no site da Câmara, é ao vivo, a transmissão nossa é ao vivo no site da Câmara e através do Facebook. Está aí a Ícone TV, com o Toninho, a sua equipe, tudo aqui fica registrado. Todas as manifestações, todas as palavras dos novos vereadores estão registradas. Então, nem tem a necessidade de se pedir que se registre. Está tudo registrado, tudo inclusive ao vivo e depois fica gravado. Eu quero parabenizar ao Bruno, porque realmente trazer um governador do Estado à nossa cidade é um feito. E nós sabemos da amizade que o Bruno tem com o presidente da Assembleia, o deputado Cauê Macris. Vem como governador do Estado. Então, nosso respeito, nosso carinho. Inclusive, Bruno, eu tenho assim, você nem está sabendo, aliás, ninguém está sabendo, só o doutor Murilo que me acompanhou juntamente com o diretor da casa, Luiz Antônio Piazza. Na última sexta-feira, eu estive na cidade de Olambra, participando do parlamento metropolitano da região metropolitana de Campinas. onde foi, graças a Deus, onde fomos, aliás, muito bem recebidos. Fomos muito bem recebidos. Eu estou pleiteando em nome da Câmara Municipal de Capivari, que Capivari volte a fazer parte da região metropolitana de Campinas. Nós, todos os vereadores aqui, já comentaram a esse respeito, e eu sempre disse que nós somos a capital do circuito Patinho Feio. Capivari continua sendo uma cidade esquecida. Dentro do aglomerado urbano, até essa palavra é feia, aglomerado urbano parece coisa de segunda categoria, eu já disse isso. Piracicaba, sendo a cidade mais importante, ela não nos traz benefícios relevantes. Os benefícios acabam ficando em Piracicaba, por ingerência política, por uma série de circunstâncias. Então, Capivari hoje, ela além de estar praticamente esquecida e relegada a um segundo plano, nós ainda temos que carregar, aliás, falso, a farga um buca. Então, nós temos um ônus muito grande, e o bônus não está vindo. Então, amanhã, estarei apresentando ao atual, que vem como governador do Estado, esse pedido para que ele seja também nosso representante dentro da Assembleia Legislativa, visto que o Parlamento Metropolitano recebeu com muito bons olhos o nosso pedido, a inserção de Capivari dentro dessa região. Então, os benefícios são enormes, são muito grandes. Os benefícios são de extrema relevância. E Capivari perdeu muito tempo quando saiu fora da região metropolitana de Campinas. Foi uma penalização a toda a nossa cidade. O bonde do progresso passou e nós acabamos não pegando esse bonde. Nós não podemos perder uma grande oportunidade agora. Conversei hoje com o prefeito Rodrigo. Ele vai assinar em conjunto esse pedido. E também o prefeito da cidade de Elias Fausto vai fazer essa assinatura. No momento lá, nós vamos fazer isso. Mais a iniciativa da Câmara Municipal da cidade de Capivari. Nós estamos fazendo isso com muito carinho, com muita relevância. relevância, inclusive, o doutor Guacir vai ficar muito feliz, porque uma das pautas tratadas lá fala exatamente do consórcio, principalmente no que se trata na questão de saúde. Nós estaríamos consorciados com cidades como Campinas, como Americana, como Limeira, cidades que são maiores que a nossa Capivari. E não nós sendo referência para outras cidades que têm até menos recursos que nós. Nós precisamos de fazer essa conlurbação com cidades que têm mais aporte. E principalmente na área da saúde, na área do transporte, na área da segurança, os benefícios são assim quase que imediatos. Eu tenho certeza que nós seremos apoiados aqui por todos os vereadores. É uma questão que envolve a todos nós. Todos nós reclamamos em tribuna desse abandono. E sempre que eu tenho oportunidade, eu digo aos dirigentes do PSDB que o PSDB é devedor ainda em nossa cidade. Porque ele recebe muitos votos aqui. E, por enquanto, nós recebemos alguns benefícios importantíssimos através do deputado Macris, através do deputado Carlos Sampaio, mas ainda não é suficiente para a nossa demanda. Não é suficiente por tudo aquilo que nós oferecemos também, principalmente em termos de prestígio eleitoral. Nós precisamos ter de volta a Capivari o prestígio político que um dia já teve. Eu aproveito também e peço mais uma vez aos vereadores, a questão do vereador Nelson colocou, já está sendo devidamente acertada aí, e eu peço mais uma vez, encarecidamente, vocês vereadores que ainda não trouxeram a denominação de ruas, se vocês não trouxerem, a casa vai ter que fazer isso por vocês. Por quê? Porque o cartório, todos os empreendimentos não podem mais esperar. Então, por gentileza, mais uma vez, reitero o pedido a que vocês façam isso com a máxima brevidade e com a maior urgência.